Quando é para o povo mais pobre, sempre, o momento certo de fazer a denúncia não é aquele que os ajuda, é o que interessa politicamente. Sempre, sempre. O povo pobre nesse país, ele é sempre um instrumento de poder. Não existe, e hoje eu abro ali o meu Instagram e me delicio, me alegro, me entusiasmo com a notícia de que o processo de canonização de Dom Helder Câmara começou. E Dom Helder Câmara era aquele santo homem, vai ser oficializado santo, daqui a um tempo eu não tenho a menor dúvida, mas santo homem que dizia o seguinte, quando eu dou comida aos pobres, as pessoas todas vêm me abraçar e me parabenizar. Quando eu pergunto por que eles são pobres, as pessoas me chamam de comunista. Então, quando a gente vem aqui no ICL Notícias e faz aqui uma arrecadação de fundos para ajudar um projeto, que lindo o trabalho do ICL. Poxa, ajudou lá os indígenas, ajudou as pessoas que vivem ali na Cracolândia. Lindo esse trabalho de vocês. Agora, quando a gente pergunta, questiona, aponta, denuncia, denuncia a estrutura injusta, vocês são muito enviesados, vocês são muito parciais, comunistas.